Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catuca O papai, ele era de Ubernândia Ele tinha até uma foto dele assim Na frente de um bambuzão, né? Era lá de Ubernândia Agora, o que a gente sabe, o que a gente lembra Era do tempo de Kumari Quando eles moravam em Kumari Aí eu me lembro bem Que a gente ia, chegava em Kumari Ia para uma fazenda Isso aí eu lembro Papai e mamãe Lá eles casaram E eu sou a filha mais velha Depois de mim foi a Zélia Daí nós fomos para Campinas Fomos para Campinas E esse é o início de uma bela história Que a partir de agora vamos conhecer melhor Conhecer o que significa família Uma simples e pequena palavra Que tem um grande significado Amor, dedicação, renúncia, união e respeito Valores que o casal Erotides Felipe de Oliveira E Carolina de Oliveira Souberam viver e transmitir A cada membro que chegou na família Felipe de Oliveira O casal viveu épocas difíceis Mas a garra, a determinação E acima de tudo o amor pelos filhos Ajudaram esses dois guerreiros A superarem os desafios Muita dificuldade Papai foi com a cara e a coragem Para lá Então, mas com a ajuda dos patrões Que era o senhor Fioravante Que deu umas tábuas lá Para ele fazer uma casinha para eles Depois moramos lá um pouco Depois nós mudamos aqui para o Bucre Depois que já tinha Eu nasci em Comari A Zélia também nasceu em Comari Agora o Derico já foi lá em Campinas Derico nasceu lá em Campinas Foi um pouco difícil Porque era uma pobreza Uma dificuldade A mamãe tinha que trabalhar Lavar roupas para ajudar o papai O papai trabalhava na serraria Naquelas caminhões de tora Escavatória no mato E ele era tudo pequeno Seu pai, por exemplo Muito criança Não lembro quase disso não Mas eu ainda lembro E logo em seguida Veio o Divino Que é o que já faleceu Na época ele amansava muito o animal Geralmente ele dava os primeiros repassos no animal Aí entregava para mim E o Divino terminar E vários riscos A gente passava por esse motivo De montar em animal Só animal bravo Porque o papai era bravo O papai era fora de série Ele trabalhava e era corajoso E era uma pessoa Que tinha talento para mexer com aquilo O papai precisou trabalhar de pedreiro Trabalhou na construção de Goiânia Na Companhia Itaca Aquele sino de ato Goiânia O papai trabalhou Como pedreiro ali Aquele prédio do INSS Papai trabalhou lá Que eu me lembro do papai Me levar lá Para a gente subir a escada Porque eu nunca conhecia a escada Ele levava a gente A gente subia na escada Desse Lá no INSS Ali perto do sino Goiânia Depois o papai foi trabalhar Nas construções de ponte Aqui em Goiás Aqui em Brasília Então Ele ficava Temporada fora de casa E esses meninos Eram todos pequenos E depois Quando ele voltou Ele voltou doente Com uma leita E tal E aí a gente foi Ele foi Trabalhar de carroceiro Começou com as feiras Levando freguesas Para as feiras E a mamãe fazendo doce Para vender Inclusive eu vende doce O Taíro também O Alderico também Era Ela fazia uma baciada De sabão tão grande E colocava na cabeça Da gente Para a gente vender O povo comprava De dó da gente Para tirar aquele trem da cabeça É Eles comprava de dó De nós Mas o sabão era bom O sabão era bom Mesmo com todas as dificuldades E com o sistema enérgico Que Erotides e Carolina Criaram os filhos Ainda sobrou tempo Para que a felipada Aprontassem No bom sentido Boas travessuras Que hoje São lembradas com saudades Papai Comprou umas cabritas lá Sabe Para dar leite para os menores Eu ia lá E mamava nas cabritas Ela era muito doentinha Ela era muito doentinha Não tinha nada de doentinha E eu ficava só analisando As coisas faziam E ficava calado Nem contava Eu apanhei Mas eu nem contava Porque senão eu tirava Um geral de bancada Esses meninos aqui Sabe Era o Anger Essa que também Eu ficava atrai não Sabe O que que eu fazia isso? Nada Não fazia nada Você apanhava Porque não fazia nada Ah então Ela só rezava né Eu ficava rezando E ia chegar lá E me batia A pior arte Que eu já fiz Não fala É pecado o padre Ouvir um negócio desse Foi no purgatório Eu não lembro não Qual a pior A melhor arte Que ela fazia Ah não Lembrei Lembrei de uma arte Nós morávamos ali no bugre Então Tinha lá uns vizinhos lá Acho que as delas estavam juntas Eu subi Companheiro é companheira Companheiro é companheira Eu subi numa árvore Essa sangra d'água né Subi numa árvore E nós levamos um facão Tavam os vizinhos lá Eu mandei eles cortarem A árvore embaixo Eu subi lá em cima Pra ter um gostinho Da árvore Tomar comigo Aí Deus É poderoso Eles cortaram Até o trem ficar fininho E ela não caiu Eu desci Quando eu desci A árvore caiu Nós tudo trabalhando No pé da árvore Até eu Trabalhei E ela não caiu Foi desse jeito Hoje eu fico pensando Meu Deus Podia ter quebrado Meu pescoço Quebrado minhas pernas Eu até fazia arte Eu não fazia não Entendeu Mas como você viu aí Tanta coisa que falaram aí Eu era vítima Entendeu Eu era vítima desse povo Entendeu Eu só vou contar O que aconteceu Eu vou contar O que aconteceu E eles vão ver Se eles vão lembrar disso aí Teve uma vez Que a gente levantou Cedinho né Ainda Tava meio escuro E meu pai viajava muito E quando ele chegou Jogou uns jiquis Lá no meio do quintal Lá de arame Entendeu E aí Nós levantamos Eu naquela época Era pequenininho E tudo Aí juntou Essas macacadas Que você tava vendo aí Entendeu Me empurraram pra dentro Do jiqui E o jiqui Entra 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 Sai Não sai Entendeu E eu Prontei um berreiro Tremendo Mas chorei Que meus pais Levantaram Mamãe Papai Meu pai Foi lá E pegou Um por um Deuses Meteu o chicote E eu Como tava preso Fui por último Foi lá E o meu rapaz Me pegou E me bateu Também E essa aqui Também Tem uma molecagem Na época Nós brincavamos De pique A noite Na época Nós era moleque Pra pegar Essa bichinha aqui Só avião Só pegava ela Sabe por quê? Porque ela usava Uns vestidões Compridos E o treino Ficava comprido Pra trás E a gente passava A mão naquilo E pegava Mas se não fosse Isso não pegava não Bateu Não tinha dó não Nessa época Chegava o coro mesmo Não Nessa época Corrigir Tinha que ser Lambada mesmo Era o coro mesmo Corrigir naquela época Era correr mesmo Amedrontava a gente Era correr mesmo Então a gente tinha medo Mas eu não ia correr Mas ela não apanhou muito não Ela foi muito doentinha Sabe? Então a mamãe tinha dó dela E senhora Ela já apanhou muito? Isso Ela doida Eu não era levada não É porque Batia mesmo Ela era santinha Ela era santinha 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 Minhas pernas Estão arriscadas O papai sabia Por que batia Mas ela não sabia Por que apanhava Ela era santinha Ia ser Ia ser Eu também era Isso aqui Tombou carroça Muitas vezes Isso aqui fez Muita coisa Que meu pai Ficou meio Desesperado E passou Chibata Então essas coisas Era necessário Passei dentro do campo De futebol Com os caras Jogando bola Derrubei o cara Isso é seu pai Essas pequenas Que a gente fazia Você já pensou Se não tivesse a correção Dos velhos E aí tava fazendo besteira Até hoje Uma coisa é certa A chicotada Não é santo não Mas faz milagre Você viu esse povo aqui Tá tudo assim Bonzinho Assim Cai da chibatazinha De vez em quando Pelo papai E pela mamãe Eu agradeço muito Ter sido desse jeito Porque Na minha família Na nossa família Não tem um bandido Não tem um vagabundo Não tem um maconheiro E graças a quem? A Deus e meus pais Que são Erotides e Carolina Por isso eu agradeço demais Por eles terem feito isso com nós Porque tem muitos caras Que revoltam Eu não revolto Eu dou graças a Deus Eles terem feito isso com nós Por ser a mais velha Eu fui págin de todos O Alderico A minha mãe Punha ele dentro de um caixote Eu ficava em volta dele lá E ele tinha uma mania Se falasse assim pra ele Coitadinho dele Ele abria a boca Como se estivesse apanhado Minha mãe vinha de lá E me batia Eu falava Coitadinho dele E ele pegava Ela pegava Me batia Me batia E o resto Tudo Era na cintura Carregando Pra mamãe trabalhar E eu com os meninos Na cintura Então esses meninos Eu considero Que meus filhos Também Sabe Aprendi muito Com esse pessoal Só tive que aprender Com eles Aqui tem duas mães Na verdade Que Eu tenho que Agradecer muito Que me deram Ele era um menino Muito bom Respira fora Realmente me deram Uma sustentação Muito grande Meus pais Na condição Pequena Que eles tinham De Instrução Colegial Me acompanharam Assim Me deram Assim A oportunidade De viver com eles Na minha Adolescência E morei com a Zélia Há algum tempo Ela me deu a oportunidade De me ter Como filho dela Me deu aquele Respaldo Que eu precisava Pra começar No estudo Onde eu não Tava aprendendo Na companhia Dos meus pais E aí Lá ela me deu Me cobrou Me fez aquilo Que era necessário Fazer Pra que Eu pudesse Aprender um pouquinho Mais E ela foi Realmente Uma verdadeira mãe E ali Me acompanhou Me assistiu Me deu Assim Aquele conhecimento Básico Necessário Pra que eu realmente Avançasse Nesse conhecimento Um pouquinho De conhecimento Que eu tenho Aí voltei Pra Goianira Voltei Pra Goianira E fiquei Com essa aqui Altair Que é outra Maisona Também me deu Muito apoio Além de Conhecimento De vida Também Profissional Me ensinou Muita coisa E foi ali Onde tudo começou Na farmácia Aos poucos A família Foi crescendo Depois dos filhos Vieram os genros E as noras Netos E não parou Mais de crescer O resultado É essa Bonita festa De confraternização Que simboliza A união E o que Verdadeiramente É uma família Eu até arrepio De falar em família Porque pra mim É tudo Eu acho que Sem família O mundo não existiria mais Família é o esteio É o exemplo É por isso que Até os governantes Dão valor A família Porque sem a família Eu acho que Não existiria A humanidade Pra mim A família É o princípio De tudo Cada um De nós Somos importantes Aliás Nós não somos nada Nenhum de nós Sem cada um Que está aqui Nós só seremos Grandes Juntos Ao lado de um Grande homem Tem sempre Uma grande mulher A mamãe Foi realmente Assim Uma grande Guerreira Incentivando a gente Pra estudar E trabalhar Onze filhos E tudo Cobrou muita honestidade Muita honestidade E era muito amoroso Pra gente Fazia tudo Pela gente E principalmente Depois que ficou Tudo adulto Eles parecem Que tem um medo De perder A filha arada Aí ficou Mais unida Todas as irmãs Todos deram Bons frutos Com você E outros pais Aqui Que a gente Preza muito Que é muito bem Que pra nós É uma satisfação Muito grande Porque não tem Não tem Não tem Não tem Nem separar Todos são iguais Os sobrinhos Pra nós É uma maravilha Eu sei que as minhas Também são Peixinho deles E todos os meus Sobrinhos São peixinhos Todos os sobrinhos São sobrinhos Nem todos os membros Dessa família Hoje estão presentes Entre nós Mas fica a saudade E a certeza De que onde quer Que estejam Estão felizes Pois todos Foram exemplos De honestidade E união Isso dói muito Isso dói muito Isso aí é muito difícil Porque Nossa Isso aí É Desde as outras Irmãs Nossa Que foram Pequenininhas E a gente Deixar lembranças Deixar lembranças Deixar lembranças Era pequenininha Mas deixou lembranças Muito boa Muito boa Depois vai Depois vai o Toninho Depois vai o Aristoclete Que todo mundo gostava Também Todo mundo Adorava meus irmãos Então o que eu tenho De falar É que Deus Deu pra eles Um lugar Que eles merecem Você tá entendendo E de conforto Porque São as pessoas maravilhosas Eu sou feliz Acho que todo mundo aqui É feliz também De ter tido Essas companhias Que tiveram do nosso lado Então A gente tem muito Que agradecer a Deus E a gente só lembra deles Com saudade Não com tristeza Mas com saudade mesmo A gente chora aqui De alegria Porque na verdade Eles foram muito importantes Na nossa vida Mas Lá de onde eles estão Com certeza Eles estão vendo Isso aqui Estão felizes Porque a família Tá unida E essa união É que importa O amor O respeito E a união São mesmo Marcas registradas Da ferripada A nossa família Se reunia Constantemente Era assim Por alegria Não só a família Como os amigos Da família Que liam Era Um domingo Todo domingo De muita alegria Matava galinha Caipia Fazia Aquela galinhada Pamonhada Eu acredito O seguinte Que uma reunião Como essa Que era o sonho Do papai e da mamãe Cada pessoa Que entra na família Está integrando E quer Que continua Todos que entram Principalmente O meu gênero Que é o deserón Todos É família Todo mundo É unido Isso é graças Ao começo De tudo isso Que foi o papai E a mamãe É a criação Que nós tivemos É a criação Que nós tivemos Papai e mamãe Foram assim Muitos trabalhadores Foram pessoas honradas Foram pessoas Que nós Em momento nenhum Nós temos Vergonha Do passar deles Não temos não Só temos orgulho Deles Trabalharam muito Lutaram muito Para nos criar Então Eu tenho certeza Que eles merecem o céu Tenho certeza Que Deus tem um lugar Para eles lá A felipada hoje Não é mais somente Os Felipe de Oliveira Agora são também Martins Como os aquel Eu quero subir Scroder França Mais alto Que eu puder Duarte Só pra te ver Olhar para ti Sales Das dores E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Vieira Eu preciso de ti Ó Pai Franco Sou pequeno demais Mendes Me dá a tua paz E para todos nós É motivo de orgulho Fazer parte Dessa grande família É um orgulho Muito grande Eu tenho o maior orgulho Da minha família Graças a Deus Todos Cada um tem sua família Cada um é responsável Para a família Família deles Tudo é Graças a Deus São bem criados Aí olha o Derico Quem diria Que ele tinha uma família Desse tamanho Aí né Nossa Sagrada Pois é Sagrada Eu tenho orgulho deles Toda a minha família O papai também tem orgulho Da família que ele deu É ué Que ele foi E deixou aqui Eu tenho certeza Que onde eles estiveram Eles estão orgulhosos De nós Por continuarmos Do que o regime Que ele tinha E a gente não conseguiu Bem do jeito que ele quis Não Mas pelo menos imita Se nós somos educados Se nós fomos educados Da maneira que nós somos Foi por causa deles Porque tudo nós Que nós tenhamos aqui É exemplo deles Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Meu avô Meu avô era meu melhor amigo Minha avó Também era minha melhor amiga Mas meu avô É realmente pra mim É uma satisfação Falar nele Sabe Que pra ele Me representou Um pai Um tudo Se a gente pudesse Voltar o tempo E tê-los aqui Seria ótimo Mas Infelizmente Mas a lembrança É muito boa Você pode ter certeza Não só deles Mas de todos os outros tios Que se foram Dos nossos outros parentes Que hoje não puderam Por qualquer motivo Estar aqui E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Isso é ótimo Ver todo mundo reunido Hoje tem muitos Que não conheceram eles As nossas raízes Quer dizer Tem os nossos jovens de hoje Que pra mim é um orgulho Falar deles Dos nossos avós Dos nossos pais Dos nossos tios Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te ser Foi uma época que Não tem como voltar Mas se a gente puder Sempre estar Reunindo É uma É o que a gente consegue Remexer, né No passado E relembrar Esse momento bom Que a gente Tá passando aqui agora O que Prende essa família É isso É as raízes, né Dos nossos avós Que criam a gente Com essa Disciplina Com essa educação E a gente consegue E a gente consegue Reviver Novamente Com essa Confraternização Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Eu quero agradecer a Deus Pelo fato de eu estar aqui hoje Com todos os meus familiares Meu pai Que é uma pessoa que eu amo muito Todos os meus irmãos Né Principalmente nessa época de Natal A gente fica assim Muito agradecido a Deus, né Por poder estar aqui, né Quando tem tantas famílias Que infelizmente Nesse momento Não pode contar com a presença, né De todas as pessoas A nossa família Realmente pra gente É a melhor do mundo É realmente um orgulho Ser um membro dessa família Espero que todos vocês Tenham um ano De muita paz De muita saúde Eles foram O princípio de tudo, né Vovô é uma pessoa extraordinária Um homem tranquilo Equilibrado De muita paz Um exemplo na vida De todos nós Da família Felipe de Oliveira A vovó Carolina Aquela força Aquela energia, né De uma pessoa lutadora Batalhadora Preocupada com os filhos Com toda a família São pessoas maravilhosas Pra mim é um prazer Imenso Poder reunir aqui hoje Estar reunido aqui hoje Com toda a nossa família Com os tios Com os primos Com os filhos dos primos Enfim Poder ter a oportunidade De estarmos todos juntos aqui Sem dúvida é uma graça muito grande Fazer parte da família Felipe Que tem várias e várias gerações por aí Fazer parte de qualquer família Mas essa de uma forma especial É algo muito importante Porque personalidade A gente percebe várias personalidades Cada um com estilo diferente Com jeito diferente Com gosto diferente Mas que um complementa o outro E essa família A Felipe De uma forma especial Tem essa riqueza, né De trazer várias personalidades Cada um complementando o outro Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti Por aqui você vê A família tão unida É que a família junta, né É uma família que sempre está trabalhando Sempre honesta, certo E não tem desgosto E isso é uma grande vitória Numa família, né Falar do vovô e da vovó Tem sempre boas lembranças Menino arteiro como sempre fui Eu sempre dei trabalho ali pro casal E o amor de avó Que me foi dado Os exemplos que me foi passados É algo que eu guardo com muito carinho Tanto do vovô quanto da vovó Para mim é o berço de tudo É todos os valores que a gente tem Vem dessa família Família Felipe, né Felipe Oliveira E a gente fica muito feliz Muito satisfeito Principalmente por essa união A carga de moral Tudo que eu recebi do meu pai Foi baseado em cima dos princípios de educação dela E por isso eu querendo Indiretamente Recebendo esses cuidados Que ela teve com o meu pai E que foram passados pra mim Eu tenho a certeza de que Realmente ela foi muito querida Era uma pessoa muito amada Por mim Por não ter conhecido ela Mas por ter tido Indiretamente As raízes dela O amor dela Pra mim assim, né Foi uma benção, né Eu ter conhecido eles E ter eles como sogro e sogra Que foi através dele Que eu tive Meu marido maravilhoso Aristocrides Um bom pai Um bom pai de família Um amigo Um companheiro Então tudo isso eu devo a eles E ter um presente Que é meus filhos Que eu disse Que o Aristocrides não está mais com a gente Mas deixou Dois filhos pra mim Então isso eu agradeço A meu sogra e a minha sogra Então eu tenho que agradecer Muitas raízes Fortes que eles foram Que foi toda assim Uma complementação Só, né De crescimento Na nossa família E muito abençoada Com muitos valores E graças a Deus Esses valores foram passados deles Por isso sobre eles E com meus filhos Até agora também Conversando com Deus Eu pedi forças e vigor Deus me mandou de verdade Para me fazer forte Pedi sabedoria Deus me deu problemas Para resolver Pedi prosperidade Deus me deu energia E cérebro Para trabalhar Pedi coragem Deus me deu situações Perigosas Para superar Pedi amor Deus me mandou pessoas Com problema Para eu ajudar Pedi favores Deus me deu oportunidades Não recebi nada Do que queria Mas eu recebi tudo o que precisava Minhas trevas foram atendidas Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL